Esse é o motivo pelo qual você nunca deve colocar dois hamsters juntos Muita gente que já teve um hamster com certeza já pensou em comprar um companheiro pra ele Se você fez isso, parabéns, você é um cabaço Primeiro porque hamsters são animais solitários, então não querem a companhia de filha da p*** nenhum, nem a sua Segundo que além de solitários, também são territorialistas pra um c*** Principalmente se forem dois machos ou dois machos e uma fêmea Porque aí rola disputa de território, disputa de território e também pro xeré Oxe Rick, mas nem se eu cria eles juntos desse filhotinho? Nesse caso também não vai dar certo, porque por qualquer pentelho que for eles vão sair na porrada Claro que eles podem aturar a presença do outro ali por um tempo, mas não viver estressados porque não é natureza deles, p*** Tá bom, mas e se for um macho e uma fêmea? Eles tem que ficar juntos pra reproduzir, né? Bom, e nesse caso também não pode Claro que você pode juntar os dois pra né Mas aí é metivado Eu mesmo já tive uma hamster fêmea quando eu era mais novo e eu coloquei um macho lá pra eles fazerem E até deu certo Só que eu não tirei o macho dali E eu não sabia que ia chegar a vez dela e te querer comer ele também Daí veio os filhotes, essa imagem aqui explica muito bem o que ela fez com eles Mas se tem uma coisa que eu aprendi com isso é Estuda muito bem antes de pegar qualquer animal e que Hamster tem mau gostinho de frango Tchau